A história está alinhada à comunicação, para que assim seja difundida, mas principalmente compreendida. A Assembleia Legislativa conta com o setor de comunicação desde o ano de 1968. Iniciou apenas com uma pequena sala, com poucos colaboradores e anexa à presidência da casa. O tempo passou e a tecnologia alterou o modo de trabalho e facilitou a distribuição da notícia. Mas o objetivo da diretoria se manteve, o de levar informação com qualidade para o maior número de catarinenses. O setor pode ser distribuído entre os diferentes canais de comunicação, a TVAO, a Agência AL, a Rádio Alesc e as redes sociais da Assembleia Legislativa. Presente no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e WhatsApp, os perfis do Parlamento somam mais de 264 mil seguidores. Em todas as plataformas, a Alesc aparece entre as primeiras em números absolutos de seguidores. A diretoria também produz conteúdo jornalístico direcionado à imprensa e aos cidadãos, distribuídos através da assessoria de comunicação pela sala de imprensa. A comunicação legislativa desempenha um papel crucial no Estado, manter o público informado sobre as ações do Parlamento. As leis propostas e decisões políticas promovem, além da transparência, a participação dos cidadãos no processo democrático.